Senhora Corsica, consegue me ouvir? O ferimento era gravíssimo. A gente não tinha escolha. Por sorte, a senhorita Peppermint e o Sir Macaron sabem mexer com implantes robóticos. Com a minha mão firme! Vocês... me salvaram. Bom, manter você viva era parte essencial do nosso plano. Desculpa. O Chai quis dizer que precisamos de você. Que chefe que você tem lá, hein? Ei, chefe. Entrei na empresa porque acreditava que era a única que fazia o que era certo. Mas quando li os arquivos do Spectra... Como pude ser tão idiota? Não foi por falta de aviso. Chai! Uma equipe forte tem um objetivo em comum. Como já dissemos, toda ajuda é bem-vinda. Que tal se a gente explicar tudo o que já sabem? Uh, tá ficando escuro aqui.